O presidente da República, José Ramos Horta, pediu aos jornalistas timorenses para transmitirem informação transparente ao público e trabalharem com profissionalismo. A informação foi dada pelo próprio no âmbito do Dia Nacional da Liberdade da Imprensa, que teve lugar esta quarta-feira. Ramos Horta pediu aos jornalistas que trabalhem com profissionalismo e transmitam informação transparente à população. Em Timor-Leste, cometeu-se este ano o segundo aniversário do Dia Nacional da Liberdade da Imprensa, no posto administrativo de Balibó, com uma exposição de fotografia de jornalistas. Recorde-se que Timor-Leste perdeu este ano a décima posição no ranking mundial da liberdade da imprensa, segundo o relatório publicado pela organização não governamental Repórter Sem Fronteiras, onde, num ranking de 180 países, Timor-Leste desceu de 2023 a 2024 para a 20ª posição. O estudo, publicado anualmente a 3 de maio, data em que é celebrado o Dia Mundial da Liberdade da Imprensa. Domingos Trindade e Arseno Soares, Arte Tele.